Olá pessoal, estou aqui para dar uma dica para vocês, para vocês que tem moto aí com painel digital Uma dica para você conservar a questão da eletrônica da sua moto Primeiro o seguinte, né? Primeira e única dica que eu vou dar para vocês Toda vez que vocês forem ligar a ignição da sua moto, né? Ligar, tem que deixar o painel fazer toda a leitura Fazer toda a leitura, depois que fizer toda essa leitura aqui, ó Aí sim você pode ligar a sua moto, viu? Dar a partida, dessa forma você vai ter uma moto por muito tempo Sem dar problemas no painel aí, principalmente, viu? Agora sim você pode, ó, ligar, viu? Um abraço a todos vocês, até logo!